Oi gente, sou Kátia Monteiro do Blog Lime Vegan e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um delicioso queijo feito com leite de amêndoas e vou ensinar também como fazer uma ricota também muito gostosa feita com os resíduos dessas amêndoas. Vamos lá? Para fazer o queijo de amêndoas vamos precisar de uma xícara de chá de amêndoas cruas sem sal, duas xícaras de chá de água filtrada, meio limão espremido, uma colher de chá de HAH e sal a gosto. Deixe as amêndoas de molho de 8 a 12 horas. Após as 8 horas escorra a água. Bata as amêndoas no liquidificador com duas xícaras de água. Extraia o leite Bata no liquidificador o leite de amêndoas Bata as amêndoas O suco de meio limão Bata as amêndoas O agá-gá Bata as amêndoas E sal a gosto. Leve a mistura ao fogo durante 2 minutos, mexendo sem parar. Coloque a mistura em uma tigela e aguarde esfriar para que o queijo endureça. Se desejar, pode guardar o queijo na geladeira para acelerar o processo de endurecimento. Quando o queijo endurecer, tire da forma. E decore como preferir. E está pronto o nosso queijo de amêndoas. E assim ficou pronto. 1 xícara de resíduo de amêndoas. Suco de 1 limão. 2 colheres de sopa de azeite de oliva. 2 colheres de sopa de cebolinha picada. E sal a gosto. Em uma tigela, coloque o resíduo de amêndoa. Acrescente o suco de 1 limão. 2 colheres de sopa de azeite de oliva. 2 colheres de sopa de cebolinha picada. E sal a gosto. Misture tudo. Está pronta a nossa deliciosa ricota de amêndoas. Aprendi a fazer essa receita de queijo de amêndoas vegano no canal Você Bonita. Quem ensinou foi a chefe Thaís Massa. Eu adorei esse queijo por dois motivos. Primeiro, porque é uma delícia. Tanto o queijo de amêndoas, quanto também a ricota. E o que eu mais gostei também foi a simplicidade. Os ingredientes são poucos. É muito fácil de fazer. E uma coisa também que eu apreciei é que é um queijo saudável. Eu tenho visto queijos na internet e aqui no YouTube. Queijos veganos. Que usam muita coisa. É muito ingrediente. São trabalhosos. E ainda por cima, alguns ingredientes que eu não vou citar aqui. Porque eu não quero prejudicar as pessoas que fazem. Que estão lançando essas receitas. Mas alguns ingredientes fazem até mal à saúde. E mistura. E perde, sabe? O queijo não fica exatamente com gosto de queijo de verdade. E essa receita fica realmente com gosto de queijo. Fica muito bom. Lembra aqueles queijos brancos, mais leves. Tipo queijo de Minas mesmo. Lembra queijo de Minas. E eu achei bem interessante. Porque esse vídeo do canal Você Bonita. Que ensina como fazer o leite de amêndoas. E a Thaís mostra também um outro queijo que ela tempera. Que ela faz temperado. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Um link pra vocês acessarem o vídeo do Você Bonita. Que ensina a fazer esse queijo de amêndoas. E a Thaís mostra assim como decorar. É muito lindo. Eu adorei. E eu sou muito grata, Thaís. Thaís, muito obrigada. Porque eu já tava perdendo a esperança. De aprender a fazer um queijo de amêndoas saudável. Com ingredientes saudáveis. E gostoso. Eu até cheguei a fazer um queijo de amêndoas. Baseado em uma receita que eu vi aqui no YouTube. Mas eu detestei. Ficou com gosto horrível. Ele levava um dente de alho. E uma quantidade muito grande de HH. A gente tem que tomar muito cuidado com alho e com HH. Porque os leites e os vegetais são muito suaves. Eu fiz o queijo. Cheguei a gravar até um vídeo pra vocês. Felizmente eu não deixei o vídeo público. Eu deixei privado. Cheguei a postar no YouTube. Mas deixei privado. Depois eu pensei. Não, tá horrível demais. E eu já tinha falado no vídeo. Que eu não tinha gostado. Mas que eu tinha postado pra vocês. Só pra poder vocês terem uma ideia. De como fazer um queijo vegano de amêndoas. Mas depois eu me arrependi. E pensei. Não, eu vou pesquisar mais. Vou apagar esse vídeo. E vou fazer um vídeo com uma receita realmente que seja boa e saudável. Então assim. Eu não gostei da receita que levava alho e HH. Com uma quantidade muito grande de HH. Porque eu só senti gosto de alho e de HH. Então eu detestei. E outros queijos que eu tenho visto aqui no YouTube. Tem muitos ingredientes. E uns ingredientes meio estranhos. Não acho legal. Esse é perfeito. Porque ele realmente, ele preserva o sabor da amêndoa. E ao mesmo tempo lembra muito aquele queijo de Minas. É um queijo leve. Eu ensinei o básico. E aí a partir desse básico vocês podem temperar o queijo. Pode fazer mil receitas, tá? E o que eu mais gostei mesmo foi isso. Esse saborzinho natural. E não faz mal pra saúde. Porque só leva o HH que é natural. O leite de amíduas. E o limão. E o sal. Acabou. Perfeito. É isso aí. O queijo tem que ser assim. Tem que ser o mais natural possível. E saudável. Tá bom, gente? Então parabéns pra Thaís. Thaís Massa. E pro canal Você Bonita. Que fez. Que ensinou pra gente essa receita maravilhosa. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem. Tá bom? Então, gente. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. O queijo é muito gostoso. Vale a pena fazer. É um queijo gostoso. Leve e saudável. Tá? Façam. Eu acho que existe muita chance de vocês gostarem. Eu achei uma delícia. Então, gente. Façam. Testem. E a partir desse queijo vocês podem fazer muitos outros com essa mesma receita. Inclusive ela fala, Thaís, que vocês podem fazer até com... É com a castanha. Com a castanha de caju. Ainda não testei, mas vou fazer. Ela disse que também fica muito gostoso. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê um joinha. Comentem. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, gente. Eu sou Kátia do Blog Lime Vídeo. E hoje eu resolvi mostrar pra vocês os meus leitos preferidos e falar dos benefícios de cada um deles. Como vocês podem ver, minha filha Nandara resolveu participar do vídeo. Então, eu acredito que ela não vai ficar até o final do vídeo. Mas ela tá aqui pedindo atenção. E eu resolvi deixá-la aqui porque ela sempre fica. Quando eu tô cozinhando, ela tá sempre do meu lado. Então, Dandarinha, a gente vai apresentar o vídeo? Vai, né? Você vai apresentar junto comigo? Não se tanto. Olha lá. Bom, eu vou começar com o leite de amendoim, tá? Eu vou mostrar primeiro pra vocês. Esse aqui e isso. Muito bem. Em frente ao leite de amendoim. É isso aí.